Coração grato! Graças e paz, irmãos! Vamos então finalizar o nosso estudo do livro de Romanos, agora no capítulo 16 inteiro. Irei ler apenas alguns versículos, mas, como sempre falo, encorajo a ler todo o capítulo para entender o contexto do devocional, que diz Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e ponham obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajuração, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Irmãos, vocês já foram gratos a Deus por alguma ajuda, apoio, amizade verdadeira que tiveram? Tenho certeza que sim, pois as pessoas de bem têm sempre coração grato. Mas, às vezes, as coisas saem do nosso entendimento e as contendas começam a acontecer, não é verdade? E Paulo, às vezes, enfatiza e nos ensina a fugirmos de contenda também daqueles que causam divisões e obstáculos, principalmente, aos ensinos dos apóstolos. Não me lembro de um caso. Eu tinha dois carros em uma época e um amigo cristão estava trabalhando com montagem de cortinas. Ele precisava de carro e usava da cunhada emprestada. E um dia ela não empresta mais o carro a ele. E eu vendo a situação do irmão, vendi o carro a ele parcelado. Comprei na época por R$ 12.000 e vendi a ele por R$ 8.000 e ainda parcelado em 16 vezes de R$ 500. Bem abaixo do valor do mercado e do valor que eu comprei. Fiz apenas um contrato e deixei ele pagar os R$ 500 por mês e sem entrada. E depois de uns quatro meses ele começa a não pagar. E quando paga, o fazia com atraso. E eu fui conversar com ele e não gostou. Ficou bravo. Acabei perdendo um amigo. Se ele tivesse um coração grato, talvez isso se teria evitado. Eu estaria como amigo até hoje. Neste capítulo 16, temos a informação de ao menos seis igrejas do Senhor Jesus atuantes ou reuniões nas casas, como era de costume. E dentro eles tinham irmãos que conheceram a história e perseguição sobre o apóstolo, mas também era evidenciado o coração grato dele. Observemos agora algumas frases importantes nessa saudação de Paulo e seu coração grato a todos. No versículo 2, tem a frase, prestem ajuda a quem venha precisar. O apóstolo se preocupava com todos, se lembrava de cada detalhe dos que estiveram com ele. E como é dever da igreja cuidar das pessoas, em especial os da própria família cristã, ele se preocupou com Febe, uma diaconisa que atendia as necessidades dos membros femininos, no qual ele tinha o coração grato pela vida dela. Outra frase importante está no versículo 4, que fala de irmãos que arriscaram a vida por mim. E é algo que ele nunca se esqueceu. Ao contrário de muitos que recebem ajuda e nem são gratos, Paulo dá exemplo em ser um coração grato pela ajuda e até arriscar a própria vida por causa dele. Se referindo ao casal Priscila e Águila. Outra frase que Paulo escreve e se importava em agradecer era no versículo 7. Vemos ele citar missionários que também estiveram presos comigo. E é em momentos difíceis, não é verdade, irmão, que nos tornamos mais amigos. E pessoas de bem têm sempre um coração grato em todo e qualquer aspecto. E Paulo é esse que nos ensina. A maioria das pessoas na lista de saudações eram de gentios, escravos, libertos, descendentes deste. Sim, muitos da igreja eram de origem humilde. Isso demonstrava o chamado de Paulo com eles. Mas existiam vários líderes, como Erasto, um administrador público muito importante na cidade. Dos 27 cristãos saudados por Paulo, 10 eram mulheres, que tinham um papel significativo na igreja primitiva. E Paulo elogia seis delas por seu trabalho no Senhor e tinham um coração grato por todos. Nos textos lidos, Paulo é claro que devemos cuidar com certas divisões dentro da igreja. Cuidar dos contenderos. Pois esses não têm um coração grato. Nem a Deus e nem a igreja. Quando você visualizar uma pessoa que deseja ser protagonista, tome cuidado, sim. Principalmente sobre os ensinos da Bíblia. Sobre os ensinos dos apóstolos. Paulo diz que afaste destes, visto que eles não estão servindo a Deus, e sim a si próprios. Assim, amados irmãos, que possamos aprender com o apóstolo Paulo. Nesta carta aos romanos, que todo tempo investido no reino de Deus é muito gratificante. Através das saudações aos irmãos e igreja, nos leva a presenciar a grandeza de Deus através das diferentes pessoas e condições sociais. E cada uma delas desempenhando um papel específico dentro da igreja primitiva, em que todos eram obedientes. E isso é ser sábio. Isso é ter coração sábio. E possamos aprender com Paulo a ser grato com a vida que ele esteve ali com aquelas igrejas. E sempre gratos a cada um pelo que fizeram, tanto para a obra, como para a vida dele, como para a igreja. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Jesus, por esse privilégio de chegar à tua presença, em nome de Jesus, na qual, Pai, eu tenho um coração grato ao Senhor, que o Senhor me chamou há mais de 40 anos atrás. Eu sou grato ao Senhor Deus pela profissão que o Senhor me deu, e hoje estar na tua presença e continuar sendo usado pelo Senhor nos locais onde estive nesse Brasil. Obrigado, Pai, pelas igrejas que estivemos, pelos locais que estivemos, pelo cada amigo que estivemos, cada irmão, eu te louvo por cada um deles. Eu sou grato pela vida de cada um, Pai. Deus, muito obrigado por esse momento de oração. E agora eu sou grato por cada um dos irmãos e membros que estão nesse grupo nosso, Pai. Estão, Deus, conosco no YouTube. Pai, eu agradeço por cada um deles, em nome de Jesus. Te peço uma bênção especial na vida deles, principalmente que eles entendam a obediência ao Senhor e sempre ter um coração grato a ti pelas bênçãos e amadas sobre a vida deles. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia. Até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, 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 tchau.